ALEGRIA, 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 ALEGRIA É o tom de voo, imperadores Vamos para a bicicleta, vamos para a bicicleta Chega a pressão dos meus tambores Sou zona sul, imperadores Que coisa linda Sente a pressão dos meus tambores Sou zona sul, imperadores Redeiro Redeiro do que novo, soberano Sente a pressão dos meus tambores O vento sobrou velas pelo mar Destinos exatinos, marejum A fé era calando para cada olhar Esse encanto rouca no tambor Chão que firmou assentamento Ao sabor do filamento E da forja dos terreiros No rio, no leito prateado da missão E a vermelhado pela escravidão O dom e a paixão dos calomeiros E se acabou de criar de ancestrais Música de santo Raça do Uruguai Suor da senzala A luta do gueto Orgulho do povo É coisa de preto sim E fecador Certinhas, imperadores da zona sul O dom e a paixão dos calomeiros O dom e a paixão dos calomeiros E a manhã 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 O dom e a paixão dos calomeiros E a manhã Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A honra, esse será o nosso hino Para o carnaval De 2023 Assim como a Calma da Onça A gente busca o bicampeonato Lá em Artigas, se Deus quiser Os dois virão, né? Vamos lá A nova e a comissão de frente A nova e as fascistas Facil, vacil, vacil Facil, vacil Curiosa Maravilha A que a fonte de todas as pessoas aqui São pessoas de São Paulo Maravilha 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 Facil, facil 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 Calma Maravilha Calma Maravilha Calma Maravilha Sente a pressão O amor é de doméstico porque é a dor O respeito é o que o nome do primeiro Mico, mico Onder do sotô, o meu nosso celular Este momento está te loucando, faz o som 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 Vamos, 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 vamos. Arrasa no mar no Rio Arrasa no mar no Rio O destino é? No ente cada pina Vai survives lá Para ser arrastado o mar Arrasa no mar Lula no mar O destino é? Vai Vamos lá. 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 Vamos lá.